Você já ouviu falar no curso de TC3? Eu decidi contar pra você nesse vídeo um pouco da minha experiência no último curso que eu tive a oportunidade de fazer dentro do Exército e que traz um ensinamento muito legal, muito importante, eu considero, inclusive, que foi um dos cursos mais interessantes que eu tive a oportunidade de fazer. E você que quer ir pra área combatente, tanto dentro das Forças Armadas quanto também nas carreiras policiais, esse é um assunto obrigatório pra você aprender. Então presta bastante atenção nesse vídeo que ele vai ser bem interessante. Vamos lá! Em primeiro lugar, TC3 é uma sigla em inglês que significa Tactical Combat Casualty Care, que basicamente é um protocolo de cuidados pré-hospitalares em combate. Ele serve pra que você, se for ferido, saiba exatamente o que fazer. E se você também tiver homens, pessoas feridas ao seu redor, você também saiba exatamente o que fazer, que materiais utilizar para que ele tenha a possibilidade de sobreviver até ser levado para um hospital. Então a finalidade não é trabalhar, curar, fazer uma cirurgia, nada do tipo no militar ferido. E sim estabilizar a situação dele para que ele possa ser extraído e levado para um hospital. Agora, obviamente que, imagina, esse protocolo, ele é feito para ser seguido num ambiente de combate, num ambiente de guerra, onde existem complexidades variadas durante aquela ação, durante o ocorrido. Se você for ferido, você vai saber exatamente o que fazer durante o combate. E se você parar para pensar, surgiria mesmo uma dúvida, né? Você tomou um tiro no braço no meio de um tiroteio. O que você faz? Você se esconde? Você coloca um tourniquete, uma gase? Ou você tenta abater o inimigo? O que você vai fazer? Então esse protocolo, ele trabalha justamente essas questões. E ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa norte-americano, juntamente com outros órgãos militares e civis dos Estados Unidos, que estavam já envolvidos há muitos anos no tratamento de protocolos e procedimentos pré-hospitalares. E ele foi desenvolvido também porque foi visto e verificado que muitos óbitos de militares poderiam ter sido evitados. Muitos desses óbitos, por exemplo, ocorreram por conta de ferimentos em extremidades, como braço, perna. E um simples tourniquete poderia ter salvado a vida daquele militar. Em 2001, quase nenhum militar norte-americano tinha um tourniquete ou sabia utilizar um tourniquete. Em 2018, todo mundo já sabia utilizar. E o TC-3, inclusive, ele faz parte do treinamento básico dos militares norte-americanos. Então todo mundo sabe o que fazer se tomar um tiro na perna, no braço, se tomar um tiro no tórax e assim por diante, tá bom? Então esses procedimentos são extensamente treinados. E eles são, inclusive, considerados pelas Forças Armadas Americanas como a segunda coisa mais importante de um militar aprender. Depois de você aprender a usar o seu armamento, o TC-3 é o assunto mais importante para eles saberem. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com os norte-americanos por três ocasiões diferentes, eu realmente vi que eles tinham isso muito bem treinados. Então todos os homens tinham um kitzinho chamado IFAC, onde eles traziam todos os seus itens e cuidados que eles poderiam utilizar caso tivesse um ferimento no braço, caso tivesse ferimento no tórax. E era muito interessante ver o nível de adestramento que eles tinham a respeito desse assunto. O TC-3, ele também é muito utilizado por tropas policiais. Quando eu também trabalhei com o pessoal do BOPE aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conversar com o sargento, que é especialista nesse APH tático, nesse atendimento pré-hospitalar tático. E ele falou que houve uma redução muito significativa de óbitos de policiais militares por conta desse uso, do uso do protocolo de TC-3. Eles aprenderam a fazer uma aplicação de tourniquete, eles aprenderam a utilizar um chest seal, eles aprenderam a utilizar vários outros equipamentos que podem ser, que são específicos, melhor dizendo, para esse tipo de situação. E você pode aprender o TC-3 porque ele é um protocolo aberto. Obviamente, existem aqueles ministradores autorizados por esse protocolo internacional, que é o NAENT, essa organização responsável. Então, você não vai estudar TC-3 em qualquer lugar, nem vai ver curso em qualquer lugar. Porém, você pode entrar no site do NAENT e ver o guidebook do TC-3, onde ele diz exatamente o que você faz em cada uma das fases, uma das operações. É óbvio que você que está aqui não precisa fazer nada disso. Mas a título de curiosidade são assuntos abertos no YouTube. Você pode também aprender sobre o TC-3 no site do Comitê Internacional. São conhecimentos muito importantes e que mudam a nossa mentalidade. Como, por exemplo, eu passei a ter um tourniquete. Então, eu tenho sempre um tourniquete comigo, no carro, pessoalmente. Porque, independente de onde você esteja, o tourniquete é um item que pode ajudar você a salvar a sua vida ou até mesmo a vida de outra pessoa. Num acidente de trânsito, num acidente com arma de fogo, em qualquer situação, um tourniquete, ele pode salvar a sua vida e a vida de outra pessoa. Então, é muito interessante que você aprenda sobre isso, que você desenvolva essa mentalidade. E, a partir de hoje, se lembre, principalmente quando você entrar na vida militar, seja você dentro das Forças Armadas ou Forças Policiais, você busque o conhecimento específico do TC-3, porque ele vai complementar demais o seu lado, o seu aspecto profissional como militar. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha despertado em você o interesse de saber mais sobre esse assunto, que é tão importante e tão necessário para salvar a vida dos nossos militares e também a nossa própria vida nas diversas situações em que a gente pode se envolver. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho